Eu sou o Nelson, esse é o canal Mundo Alto e eu venho trazer um alerta urgente pra você que é proprietário de carro PCD. O estado de São Paulo pode cobrar um novo, um novo imposto que você não pagava antes pra alguns proprietários de carro PCD. Além do IPVA que tá nessa bagunça do estado de São Paulo, que já é 4%, esse novo imposto visa cobrar mais 4% de proprietários de carro PCD. Isso é um absurdo e eu venho fazer essa denúncia aqui pra que você possa estar esperto aí se isso acontecer e saber como lutar contra. Novo imposto no estado de São Paulo pra proprietários do carro PCD pode tá batendo sua porta. Vamos falar sobre tudo isso depois da vinheta. Tô aqui na Citroën Sim pra mostrar pra você o que o novo C3 Live Pack tem de interessante. Ele tem um design dianteiro moderno e conectado com a tendência atual. Tem a altura e o porte de um SUV urbano, ideal pra essas estradas e ruas esburacadas. E tem também 315 litros de capacidade de porta-malas, ideal pra você que tem uma família. Ele tem também uma multimídia de 10.1 polegadas, porque a gente gosta de conexão e interatividade. E aqui você acelera o Citroën. Porque na Citroën Sim tem condições especiais pra você levar esse C3 Live Pack 1.0 pra casa. Com 40% de entrada até 72 vezes de 1.051 com aquela taxa de juros especial. E se você falar que viu aqui no canal Mundo Alto, tanque cheio grátis. Forca tempo. Tô colocando aqui embaixo o telefone e endereço das lojas da Citroën Sim. Vai lá, manda uma mensagem e acelera o seu Citroën. E pra você, meu amigo PCD, Inova Isenções é o melhor escritório de isenções do Brasil. Atende o estado de São Paulo e o Brasil inteiro. Com esse escritório fantástico ali na Lapa, em São Paulo, você tem tudo o que você precisa. Isenção de PVA, ICMS, PI, rodízio, CNH especial e a possibilidade de comprar o seu carro direto com a Inova. Você tá vendo no showroom que tem carro pra test drive, acessórios, recurso de multa, tudo no lugar só. Inova Isenções, o escritório com mais credibilidade do Brasil. Manda uma mensagem pra eles. Primeiramente, antes de mais nada, desejo que você esteja maravilhosamente bem. Que Deus abençoe você, sua vida e todos os seus planos. Olha só, é um vídeo chato. Esse primeiro vídeo do mês de junho, dia 1º de junho, eu venho trazer um alerta de uma denúncia que eu recebi através aí das minhas redes sociais. Uma pessoa me procurou, uma pessoa que está sabendo desse assunto, do que o governo do estado de São Paulo está fazendo e que isso pode, e tem grande chance, pode ser que já esteja acontecendo, afetar muitos proprietários de carro PCD. Que é a cobrança de um imposto criado pelo governo do estado de São Paulo de 4%. Sabe o valor do IPVA que você paga, né? Tem muito PCD que teve que pagar, 4% do IPVA. Agora vai ter mais um imposto de 4%. Essa pessoa é uma fonte, que eu não vou revelar o nome, me procurou. Ela sabe muito do que se trata esse assunto. Isso está acontecendo, esse cruzamento de dados pra cobrança. Ele está sabendo, ele veio, olha Nelson, eu vou te contar isso daqui pra que você possa divulgar. E isso possa ser impedido, antes que se torne um problema como se tornou a cobrança do IPVA no estado de São Paulo. Esse imposto é o ITC-MD. Se você não conhece esse imposto, é um imposto que já existe. É um imposto cobrado sobre heranças e doações. E agora deu até aquela interrogação na cabeça, né? Como que isso daqui pode estar relacionado a carro PCD? Bom, esse imposto, já existe sobre herança e doações, começou agora, nesse ano aqui, a ter um cruzamento de dados com o cadastro do IPVA, tá? Então no IPVA lá tem o cadastro dos veículos. E você lembra o nome do imposto? É o imposto sobre heranças e doações. Pessoa com deficiência, menor de idade, crianças com autismo, pessoas que não têm a capacidade cognitiva, que não pode gerar renda, muitas vezes o processo é feito de compra no nome da criança, mas quem faz o pagamento é o pai. E no cruzamento de dados do IPVA, tá constando isso, que o menor de idade tem um carro em seu nome que foi pago pelos pais. E daí você fala, ah, Nelson, poxa, mas será? Você duvida desse estado de São Paulo que criou IMESC, que criou, há algum tempo atrás, né? Isenção de IPVA pra carro que tinha adaptação e pra pessoa que não tinha adaptação, então quem não tinha a perna e não precisava de adaptação na perna errada, lá que tava, tinha que pagar, é um estado sem sentido. E antes que seja lançada uma cobrança, você receba uma notificação de 4% do valor do seu veículo, eu tô avisando. Além de avisar, vou enviar esse vídeo, vou conversar também com o pessoal do Movimento PCD, vou conversar lá com a Sandra, vou conversar com o Abraão do Diário PCD, que é o jornalista investigativo, pra que ele investigue mais sobre esse caso. Já tem uma matéria, eu vou colocar aqui na telinha, a matéria pra você acompanhar, falando sobre esse assunto, dizendo que tá tendo cruzamento de dados do IPVA pra que seja feita a cobrança. Nessa matéria fala que o primeiro carro de muitos, muitas pessoas, é dado pelo pai, e isso pode caracterizar, no caso do PCD, porque a criança tem o carro, o carro tá em nome da criança, tá tudo em nome da criança, só que quem paga é o pai, e isso caracteriza doação. Então antes que exista esse problema, tá vindo aqui, eu tô vindo fazer essa denúncia, porque essa pessoa me procurou, de tomar boa vontade, falou, Nelson não revela, porque dá problema, fonte sigilosa, e tá acontecendo isso, gente. O Estado de São Paulo pode querer morder mais uma fatia, e depois vem o governador, foi um engano, foi não sei o que lá, como ele fez, no caso dos autistas, lá do laudo, você lembra no começo do governo, né? Pois é, tá complicado o Estado de São Paulo aqui, em relação a respeito do direito da pessoa com deficiência, e agora, das crianças com autismo, dos outros PCDs, não condutores menores de idade, ou não condutores apenas, que outra pessoa pague o carro. Entendo que, quer cobrar imposto de soberança, tudo isso daí pra arrecadar? Entendo, né? O governo quer arrecadar, isso daí, a gente já tá acostumado no Brasil. Porém, se respeite as isenções, se respeite o caso do carro PCD. Por mais que seja, sim, uma doação, o pai doa dinheiro pra comprar o carro no nome do filho, deve existir a isenção do ITC-MD. É um nome que eu nem conhecia desse imposto, falar a verdade pra vocês, tá? Então, presta atenção, se você que tá nesse caso, de pai de criança, com autismo, que tem o carro, se você não vai ser notificado, o valor é 4%. Existe até um teto, tá? Carros abaixo de R$85.650,00 são isentos já do ITC-MD. Nome complicado. Mas os carros acima desse valor, e hoje não precisa ser um carrão pra estar acima, qualquer carro hoje quase está acima de R$85.000,00, serão cobrados desse valor de 4%. Então, esse vídeo aqui, gente, serve pra que você esteja alerta, pra que você pesquise sobre o assunto. Governo do Estado de São Paulo está fazendo cruzamento de dados com IPVA. Ele está iniciando essa ação pra cobrança desse ITC-MD, que é o valor de 4%. Pais de crianças que são PCD e compraram carro podem ser enquadrados como doação e ser cobrados desse imposto. Então, fica atento, abre o olho, vamos começar essa investigação, já vou encaminhar já pro movimento PCD, pro diário PCD, porque eles têm todo o acesso ao Ministério Público, pra se acontecer, já não sei, pedir um esclarecimento do Governo do Estado de São Paulo, se vai acontecer essa cobrança, porque assim, de lá de dentro existe esse assunto da cobrança, já existe essa conversa sobre pais de crianças PCD. E esse vídeo é pra que a gente evite de ter essa dor de cabeça. Espero ter ajudado vocês. Atenção, eu sou o Nelson, e sou o canal Mundo Alto. Tchau. 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 Tchau.